Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Você disse que tentou e não funcionou. Você disse que fez tudo. Você leu os livros. Você colocou no trabalho. E ainda não funcionou. Se você acha que só precisa dar o seu melhor por um ano e então você pode viver o resto da sua vida com sucesso, bem, você perdeu a cabeça. Se você quer fazer o seu sonho, sua realidade, você tem que ser consistente. Consistente também é conhecido como cada único dia. Eu vou te dizer quando. Nunca. Nunca acaba. É todo dia. Quando você se sentir assim, quando você não faz, quando você está obtendo resultados, quando você não está, quando alguém está assistindo, quando não está, quando eles acreditam em você, quando eles não acreditam, quando você acredita em si mesmo, quando você não acredita, quando parece possível, quando tudo parece impossível. É todo dia. Se você quer ter sucesso, é todos os dias. Se você quer melhorar suas finanças, é todos os dias. Se você quer uma ótima vida, é cada dia. Todos os dias aprendendo. Cada dia colocando as horas. Todos os dias trabalhando mais do que ontem. Cada dia acreditando que vai chegar. Cada dia consistente. mesmo quando parece que não há esperança no inferno. Você acredita? Um dia você estará no céu, nessa terra. Eu me torno o que faço consistentemente. E você também pode dizer. Eu me torno o que eu faço e acredito todo dia. Se o seu hábito é sempre tomar ação agora, então seus resultados vão disparar, eu garanto. Agora, se seu hábito é sempre amanhã, você será o cara que está dizendo amanhã, até que não haja mais amanhã. Consistência é a chave para o sucesso na vida, na sua vida, em seu crescimento, nas suas finanças, em seus relacionamentos, é essencial. Você não vai se tornar grande, a menos que você for consistente. Bem, você quer isso ou não? É perfeitamente correto dizer não. Você pode dizer não, obrigado. Prefiro ter sorte. E quanto a outros problemas da vida que atrapalharão? Você tem contas para pagar, coisas para fazer em casa, problemas de relacionamento. É muito difícil agora. Eu vou fazê-lo mais tarde. Sim, deixe-me dizer-lhe algo. Essa palavra depois, quase sempre se transforma em outra palavra. Nunca! Às vezes tendemos a divagar muito sobre os inimigos, os que duvidam, os que agem direito, mas na verdade, não há obstáculo maior no seu caminho, que é o seu próprio eu. ou a história que você inventou para si mesmo sobre por que você não pode fazer isso e não pode fazer isso. Ouça-me, a única coisa que mantém você longe dos seus sonhos é você mesmo. Nada mais. A verdade é que você pode ter o que quiser na vida se você é comprometido e consistente todos os dias. Leva apenas um momento para tomar uma decisão. Um momento para dizer não. Para dizer nunca novamente. Nunca mais vou me contentar. Nunca mais vou aceitar nada além do primeiro lugar. um momento para ser forte. Um momento para me separar do resto. Muito obrigado você que acabou de assistir esse vídeo. Aí, gostou? Comenta logo aqui abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais, naquele grupo de WhatsApp que tem os seus familiares. É muito importante também você ativar o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Vou deixar também para você, link na descrição, todas as informações do nosso programa incrível, inédito, transformador. Metamorfose em 21 dias. Até mais, pessoal. Tchau.